Boa tarde galera, aí, mais de um mês que eu não ligo a XT225, foi em dezembro agora de 2017, hoje é dia 28 de janeiro de 2018, mais de um mês que eu não ligo ela, deu um trabalho, deu um certo trabalho para pegar, porque a bateria arriou, aí eu dei um tranco nela em segunda, mas o carburador sujo, aí liberei a gasolina aqui do carburador e coloquei o nosso mágico WD-40 para dar uma limpeza aqui no carburador, limpeza expressa, limpou está trabalhando aí, daqui a pouco ela cai para a marcha lenta, já está um pouquinho acelerada, porque ela começou a trabalhar agora, e a bateria está zerada, tem que dar uma carga na bateria, então de repente vai ter que trocar essa bateria, porque essa bateria já tem mais de dois anos também nela, mas está aí, a heroica XT225, aí aquela metade está aí, olha aí, ó, 10.924, é isso, confirmando aqui, 10.924 km de rodada, 2.002, 2.002, XT225, valeu galera, fiquem com Deus aí, grande abraço, fui!